A segurança do pessoal é a prioridade número um de todas as companhias que trabalham em alto mar. E o transbordo do pessoal sob qualquer circunstância deve ser tomado como operação de alto risco. Ainda que se faça todos os esforços para proporcionar segurança ao pessoal envolvido, na maioria dos casos o método utilizado para o transbordo não mudou fundamentalmente nos últimos 40 anos, até que a Reflex Marine introduziu uma cápsula de transbordo de pessoal denominada The Frog. Seja em operações de rotina ou de emergência, o transbordo é uma operação inevitável. Por isso, o Reflex Marine percebeu que era hora de introduzir uma mudança importante. O The Frog tem um baixo centro de gravidade e uma estrutura protetora de aço inoxidável. Isso faz com que seja altamente resistente e estável. Também oferece excelente flutuação com capacidade de se auto-endireitar quando submerge na água. Os passageiros ficam protegidos contra quedas, lesões e impactos verticais e laterais. Tudo graças ao uso de assentos anatômicos, montados sobre uma plataforma de molas e com cintos de quatro pontas. Os três pés de aterrissagem feitos com material antiderrapante proporcionam aos passageiros ainda mais proteção contra impactos. A base em forma de tripé ajuda a aterrissar em barcos em movimento ou em superfícies irregulares. A unidade foi submetida a rigorosas provas de impacto e simulação de ondas. Foi aprovada pelo DNV e pelo Biro Veritas. O que você precisa saber quando vai ser um passageiro do The Frog? Recomendamos sempre usar o equipamento de proteção pessoal, um equipamento para flutuação e, em lugares de águas frias, uma roupa de sobrevivência. Antes de qualquer transbordo, todos os passageiros devem receber instruções sobre o The Frog e seu funcionamento. A equipe de operadores vai indicar o momento de entrar no The Frog. Não se aproxime da unidade antes de receber um aviso. Ao entrar ou sair do The Frog, deve-se observar a posição dos cabos para evitar acidentes. O The Frog tem espaços nos cantos para levar bagagem. Guarde sua equipagem com segurança dentro da rede. Cada passageiro pode levar até 20 kg. Agora você já pode se sentar e ajustar o cinto. É importante fazer isso corretamente para um ajuste seguro. Conecte o gancho de aço inoxidável. Para um ajuste seguro na região da cintura e dos ombros, é importante apertar as correias inferiores e depois as correias superiores. A unidade possui apoio para as mãos nas laterais para mais segurança. Quando estiver pronto, avise os operadores que vão se certificar se você e sua bagagem estão bem seguros. Agora é o momento de relaxar e de aproveitar o passeio. Durante a subida, você pode sentir um pouco de movimento no assento por causa das molas absorventes de impacto. Você também notará como a unidade é estável, mesmo com ventos relativamente fortes. Antes de subir, você poderá ser avisado de soltar o cabo-guia durante o transbordo. Se isso acontecer, faça-o quando estiver a uma distância prudente da instalação. A equipe de operadores vai dar claras instruções antes de embarcar. Toda vez que descer sobre um barco ou instalação, os passageiros nunca devem sair da unidade até que seja dado o aviso de que tudo esteja pronto pela equipe de conversa. Depois de dado o sinal de tudo pronto, você deve desatar os cintos, recolher sua bagagem e se afastar da unidade indo para uma área segura. Finalmente, certifique-se de devolver seu equipamento pessoal de flutuação à equipe de conversa. Como em quase todas as operações potencialmente perigosas em alto mar, a segurança do pessoal pode melhorar mediante um planejamento cuidadoso e sistemático prévio ao transbordo. É preciso prever as condições climáticas e os riscos específicos. A Reflex Marine proporciona um útil registro do transbordo. Esta é uma maneira excelente de registrar suas operações e de anotar observações ou comentários. Você encontrará uma cópia em seu manual técnico do The Frog, que inclui todas as operações de funcionamento e procedimentos de inspeção. É preciso examinar detalhadamente a unidade antes de cada transbordo. A descrição do procedimento recomendado está exposta nas laterais. Você também verá nossas recomendações de limites de funcionamento. Como pessoa responsável da operação de transbordo, é recomendável que você utilize sempre uma sessão informativa e de instrução dirigida a todas as pessoas envolvidas na operação. Também é vital que se estabeleça uma boa linha de comunicação entre a unidade e o barco. Porque você é um operador de guindaste experiente, foi treinado para conduzir operações de insamento de forma segura. Ao levantar, baixar e aterrissar o The Frog, seu grau de precaução não deve ser diferente de outras operações de transbordo de pessoal. Quando aterrissar o The Frog, deve sempre manter uma folga na eslinga para prevenir arrebatos ou saltos, para dar aos passageiros tempo suficiente para entrar ou sair da unidade. Este procedimento é diferente de um transbordo de cesta de cordas ou similares, nos quais os operadores do guindaste deixam a corda tensa para manter a estabilidade. Geralmente, recomenda-se deixar aproximadamente 3 metros de folga quando a unidade tem aterrissado no barco. Isso reduzirá o risco de arrebato ou salto da cápsula devido ao puxão ou à perda de estabilidade do barco. Quando seja apropriado, coloque o gancho na direção da ondulação ou do vento. Isso aumentará os parâmetros de deslocamento permissível do barco. Com o sistema padrão da eslinga de 9 metros, 3 metros de folga permitirão um movimento lateral do barco de mais de 6 metros e meio, antes que a eslinga entre em tensão. Mas isso não leva em conta o movimento vertical do barco. Portanto, durante transbordos onde haja ondas fortes, deve-se deixar uma folga maior. Para informação adicional sobre essas recomendações, por favor, consulte o manual técnico do The Frog. A equipe de conversa precisa se certificar de que o supervisor tenha dado instruções completas e deve saber de qualquer requisito especial ou risco associado ao transbordo. Em primeiro lugar, certifique-se de que todos os passageiros estão usando equipamento de proteção pessoal e, se for necessário, que usem roupas de sobrevivência. Depois, afrouxe os cintos e deixe-os abertos. Devem estar prontos para os passageiros. Quando estiver tudo pronto, engate o cabo principal e verifique se as eslingas estão em posição segura, antes dos passageiros entrarem na unidade. Quando você tiver certeza de que o The Frog e seu entorno estão seguros, faça um sinal para que os passageiros entrem na unidade. Os passageiros devem ser claramente instruídos sobre a segurança deles e da bagagem. É responsabilidade sua verificar se isso foi feito corretamente. Finalmente, antes do levantamento da cápsula, certifique-se de que o cabo guia esteja seguro e livre. Quando terminar todas as preparações e os passageiros estiverem seguros, faça um sinal ao operador do guindaste para começar o transbordo. Na hora de aterrissar, mantenha-se em posição segura e, se usar cabo guia, esteja ciente dos riscos específicos descritos no manual técnico do The Frog. Quando a cápsula estiver firme no convés e o operador do guindaste tenha dado suficiente folga à eslinga, assegure-se de que a eslinga não representa perigo para a saída dos passageiros. Dê o sinal de tudo pronto para que os passageiros saiam. Se o equipamento salva-vidas pertencer à unidade, lembre-se de pedi-los de volta aos passageiros. Podem ser guardados nas redes de bagagem. O design único do The Frog permite que se transforme numa ambulância marinha. Facilita o transbordo seguro de doentes ou feridos numa maca que se ajusta dentro da cápsula. Antes de mudar a unidade ao modo de maca, consulte o manual técnico do cliente. Siga as instruções que se encontram no interior da unidade. Em primeiro lugar, tire os dois painéis de flutuação claramente marcados com B e C e retire os parafusos. Estes dois painéis se ajustam ao exterior da unidade. Levante-os usando as empurraduras dos lados. Agora há espaço suficiente para a maca. Depois de ajustar firmemente os painéis B e C no exterior da cápsula, é necessário tirar o assento entre essas unidades. Afrouxe os dois parafusos inferiores e o superior. Assim, o assento pode ser facilmente retirado. Uma vez que o assento foi retirado, guarde o cinto e tire os parafusos da base. O The Frog é provido de uma estrutura para a maca. Esta estrutura deve ser guardada no lugar apropriado e seguro. Quando a unidade estiver pronta, tire a porca de borboleta da estrutura, deslize até colocar na posição para fixar na base. Quando terminadas e checadas todas essas operações, a maca com a pessoa ferida pode ser disposta no lugar de ser atada. Aconselhe-se que ao levantar a maca para levá-la ao The Frog, haja duas pessoas em cada lado da maca e outra aos pés. Coloquem a maca começando a partir da cabeça. Agora a maca pode ser atada usando as correias da base. Traspasse as correias pelos orifícios da base e das laterais da maca. Então passe as correias de novo por debaixo para apertá-las de maneira segura. Um médico ou outro membro da tripulação pode utilizar um dos outros assentos. O transbordo já pode ser feito com toda a segurança. Por ter uma base pequena e ser relativamente leve, 500 kg, o The Frog pode ser facilmente guardado. Não precisa de uma superfície específica de cargas elevadas. Para concluir, um lembrete. Os transbordos seguros requerem planificação, preparação, equipamento bem desenhado e em boas condições de manutenção e uma comunicação clara. Vale a pena fazer bem feito. A seguinte sessão contém dicas para lhe ajudar a usar com segurança seu Frog 6. Deve ser usada junto com o vídeo de instrução operacional do The Frog. Para a informação operacional completa, você deve sempre consultar a revisão mais recente do manual do usuário que está disponível para os clientes no site da Reflex Marine. Primeiro, gostaríamos de destacar algumas características específicas do Frog 6. Esta nova unidade está projetada especificamente para carregar seis passageiros e permite taxas de transferência substancialmente incrementadas. O projeto do espaço interno do Frog 6 permite um aumento na capacidade, ainda mantendo um compacto pé de apoio somente mais largo que o original para três pessoas. Além de aumentar a eficiência operacional, o uso da unidade de uma capacidade mais elevada reduz o tempo e, consequentemente, os riscos associados com as embarcações que operam perto de outras estruturas. A nova suspensão tripla oferece proteção excepcional de impacto. O projeto foi submetido a um programa rigoroso de verificação, incluindo teste de impacto e ensaio de imersão. O Frog 6 é um equipamento de transporte aprovado pela Agência Americana Reguladora de Embarcações, a ABS. Os passageiros devem subir a bordo do Frog 6 de acordo com as indicações para se assegurar de que o peso esteja igualmente distribuído. Isso aperfeiçoará a resposta do sistema de suspensão e fornecerá também uma configuração mais estável no evento improvável de que o Frog venha a emergir. Além disso, o projeto do Frog 6 permite uma resposta melhorada em caso de MedVac, evacuação médica, devido à rápida capacidade de manuseio da maca. A fim de aumentar a velocidade de transferências e a segurança da operação, recomenda-se que a bagagem seja transferida em separado, principalmente quando mais de quatro passageiros são transportados. As redes da bagagem são fornecidas com a unidade, mas estas são usadas somente para as bagagens de mão, pequenas e de pouco peso, tipo laptops e outros. Os operadores devem assegurar-se de que não se excede o peso máximo permitido nas redes. Finalmente, lembre-se de estudar o manual de usuário fornecido com a unidade Frog 6, antes de realizar qualquer transferência. Música 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 Música